...arredores do estádio. Já em campo a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. A torcida já se esparram o seu futebol. Está iniciada a partida. A torcida já se esparram o seu futebol. Marlon Freitas. Meteu um bico nela lá para frente. Verón. Mandou pelo alto. A posição é boa. Bola enfiada entre a marcação. Deixou para trás a defesa. E é espanteio. E é espanteio. Conseguiu afastar o perigo. Danilo Barbosa. O Milton, fora você e eu, parece que não tem mais ninguém acordado aqui. Pô, pega esse controle, o negócio de chutar aí e chuta, caramba. Faz alguma coisa. Procurou alguém ali na frente. Ele tem uma ótima. O chute. Pegou mal demais. A jogada para o Binho foi ótima. É só uma conclusão no meio do Liga. William. Matheus Ferraz. Chutão para frente. Ele chegou muito bem na bola. O juiz não olhou e falou. Sério o jogo. Lançamento por entre a defesa. Mandou na área. A defesa foi muito bem. Não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. A metida de bola para frente. Marlon Freitas. Tiquinho Soares. E ele consegue afastar a pressão. Fim do primeiro tempo. Jogou bem. Não deixou o adversário jogar. E por enquanto está controlando bem a partida. Zero a zero. Vai começar outra vez. Botafogo. Dominou todo o primeiro tempo. Mas o placar não refletiu nisso não. A falta está marcada. Recebeu em boa posição. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro. Já tinha alguém em cima dele. É agora. Tiquinho Soares. Boa defesa. Boa defesa. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Boa defesa. A batida. E fechou para a defesa. Está bem o goleiro. A defesa está deixando tudo nas mãos do goleiro. O goleiro não para de trabalhar. Heron tentou a metida de bola. Vem o quadro. Mandou dali mesmo. A chance foi legal. Uma linda bola enfiada pelo Aldo, mas a finalização foi legal. Avançou em direção à área. Ele tem espaço para a jogada. Avançou a defesa. Ele mandou a bola para frente. E ele consegue o desarme. Me pareceu falta ali. O juiz marcou. Romero. É, meus amigos, mais da... O juiz está marcando a falta. Olha a batida! Olha a batida! Não! Invadiu a área para tentar o chute. Vem a batida! Gol! Este pode ter sido o gol da vitória. Um gol com muito estímulo. Colasso! Porque até o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube, qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar nesse jogo. Chegou a hora da substituição. É, quando o gás acaba, não tem jeito. É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair. Está inaugurado o marcador. Legal conseguir a vantagem. Agora a questão é segurar o placar. Decidiu jogar pela ponta. A metida de bola pela direita. Olha o drible! Emendou! Que beleza! Outro gol perdido igual ao anterior. Já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances teve. Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim e desperdiçar tantas. Chutou! Chegou por baixo para tentar roubar a bola. Fim do jogo. Foi só de 1 a 0. Mais 1 a 0. Só dois pontos. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. O time teve paciência sobre administrar o resultado e conseguiu o que queria. Parabéns para eles, Milton. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting pela sua análise sempre perfeita durante esta noite. Obrigado não por dividir mais a transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto